Bom gente, estou de volta aqui com a receita e hoje eu vou ensinar como você deixar um frango bem douradinho que você pode cozinhar e fica uma delícia. Para essa receita eu vou precisar de 1 kg de coxa, aqui vou usar coxa, mas você pode utilizar peito ou frango inteiro, pode utilizar qual pedaço que você quiser. E vou precisar também de açúcar e de óleo. Só isso e mais nada. Em uma panela, aqui eu estou usando panela de pressão, mas você pode utilizar outra panela também. Para essa receita eu vou adicionar 2 colheres de açúcar e 3 colheres de óleo. Agora eu vou ligar o fogo. Após o fogo ligado, eu vou mexer até dourar o açúcar. Ah gente, só lembrando, meu frango aqui. Deixa eu diminuir mais a claridade. Pronto. As coxas aqui que eu vou fazer já estão temperadas, mas se você quiser fazer com elas sem estar temperadas, também pode. Aqui eu temperei com alho, temperos caseiros e molho, molho show. Mas você pode temperar da sua forma também. Vamos mexer até o açúcar dourar. Tem que ter cuidado para o açúcar não queimar. Pronto, gente. Já está bem dourado. Eu desliguei o fogo para não queimar. Agora eu vou adicionar o frango. Pronto. 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 Agora vou ligar o fogo. E vou mexer completamente Olha, gente, como tá ficando Já está quase bem douradinho Agora eu vou deixar ela dar uma fervura mais Olha aí, gente Pronto, gente, já finalizei aqui Já adorei o frango bastante Tá bem douradinho Agora só resta eu finalizar Aqui eu vou cozinhar Ele vai ficar muito gostoso Bem dourado E fica uma delícia, gente Se você fazer isso, você vai amar Então essa é a receita de hoje E até a próxima receita Você que gostou, curta, comente, compartilhe com seus amigos E até o próximo vídeo E até a próxima